A Prefeitura de Campinas divulgou detalhes dos protocolos que vão ser implantados no retorno às aulas presenciais. Entre as medidas está a capacidade máxima de 50% dos alunos em sala de aula. O Tiago Prudente já está aqui com a gente e vai contar um pouco mais sobre esse cenário, né Tiago? Porque há uma preocupação em relação aos alunos, criança geralmente não para muito distante da outra, né? Como é que vai ser esse protocolo? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Pra quem está acompanhando o Acontece, olha, a previsão de retorno é para o dia 8 de fevereiro e seguindo esses protocolos, que são, entre eles, o distanciamento de um metro e meio e a redução da capacidade das escolas para 50% nesse período de pandemia. É claro que o secretário de Educação de Campinas afirmou que o retorno depende aí também, claro, do avanço da pandemia, mas que estudos já comprovam que dentro do ambiente escolar, claro, seguindo todos os protocolos sanitários, a chance de contaminação é mínima e, por isso, as aulas devem retornar de modo presencial na cidade de Campinas com 50% da capacidade. As escolas municipais estão passando aí por uma revisão. Equipes da Secretaria de Educação estão passando pelas escolas para verificar se elas têm condições de adotar esses protocolos para o retorno em fevereiro desse ano. E esse, por enquanto, mais da metade dos centros escolares já foram vistoriados e tem, sim, essa capacidade de vistoria que deve continuar ao longo do mês de janeiro. A previsão é que os professores retornem algumas semanas antes dos alunos para preparar o conteúdo que vai ser aplicado. E aí a gente está falando do retorno da pré-escola, do ensino fundamental e também do ensino de jovens e adultos. E nesse cronograma vai ser avaliado como o ano passado, que a maioria das crianças ficou aí grande parte do ano tendo aula de casa, foi afetado o cronograma de ensino. Então vai ser montado para que seja feito aí o reparo desse tempo que essas crianças ficaram em casa para que não haja aí um efeito sobre o aprendizado. É claro que esse processo vai continuar ao longo do mês de janeiro, mas as aulas em Campinas devem retornar na rede municipal dessa forma já a partir do mês de fevereiro. Carlos. Obrigado, Tiago, pelas informações.